Seja muito bem-vindo ao Barba Cine 100% Focado no YouTube. Hoje um vídeo bem curtinho de atualização do Clipchamp. Sim, o Clipchamp atualizou umas vozes neurais que ficaram muito parecidas com a Levin Labs. Ok, o Levin Labs ainda tá 1, 2, 3 degraus assim, ou até mais, como queiram. Mas o Clipchamp que tava com aquelas vozes já, a gente tava começando a ficar acostumado. As vozes que vieram do Azure, uma hora ou outra mudava a tonalidade, dava assim, a gente colocar um tom maior, um tom menor, mais baixo, mais lento. Entrou com vozes muito boas e por isso eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. E vai ser rapidinho, como eu falei, porque eu não enrolo. Se você não é meu inscrito e não sabia disso, se inscreva, ative o sininho e vamos aprender as novas vozes do Clipchamp. Então vamos aqui pra tela do computador. Aonde eu vou ter que sair daqui? Vou ter que sair daqui já, peraí. Retornei pra ficar aqui no meio, retornei pra tela inicial também pra gente começar tudo de novo. Criar um novo vídeo. Nós vamos ver aqui, gravar e criar, que sempre foi assim. E aqui também sempre foi conversor de texto em fala. Até aí não mudou nada. Aliás, já tinha mudado que eu já tinha feito um vídeo, que agora quando a gente clica no conversor de texto em fala, vai aparecer a caixa desse lado. Pronto. Eu vou buscar um texto. O texto que eu tava fazendo agora da última promoção do Clipchamp. Só pra gente ter como base, não é só merchan. Também é merchan, mas não é só merchan. Coloquei o texto e agora nós temos o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó. Português Brasil. Ok. Além disso, você tem toda a variedade de língua que sempre teve. E entrou as vozes multilinguais. Florian, Serafina, Jennifer, Rayan, Andréa, Ana, Brian. Ou seja, muitas vozes. Viviane, Remy e Emma. Depois nós temos nossas vozes normais, que não mudou. Continua a mesma coisa. E lá embaixo entra mais gente. Então, vamos ver essas vozes? Pra você ver a diferença. Bom, antes disso, vamos lá. Se fosse na voz da Francista, que era tradicional, seria assim. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Se fosse a do Antônio, que também já era tradicional. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história Agora, olha a diferença para as novas vozes do ClipSharp. Florian multilingual. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Além disso, você tem aqui configurações avançadas. Você pode acelerar a voz ou reduzir. Você pode botar ela padrão, extra baixa, baixa, média, alta. Ou seja, se eu pegar a voz desse aqui, que já é uma voz grave, ela vai começar a ficar muito semelhante ao Eleven Labs. Nós não temos a emoção ainda, porque a emoção é para quem é pró. Agora, ouça como é que vai ficar o Florian com a voz mais baixa. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Fantástico, né? Vamos outro aqui. A Serafine, que seria a nossa Francisca. Eu vou deixar ela primeiro normal, padrão. Depois eu coloco ela na baixa. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Melhorou muito, muito mesmo. Se você botar ela mais baixa... Normalmente eu trabalho com elas todas assim, quando eu quero fazer alguma coisa tipo estoicismo, citações, eu trabalho com ela mais baixa e às vezes até eu aumento um pouco a velocidade. Mas o ideal que eu trabalho sempre, para certos nichos, é na mais baixa. Se for uma notícia, não sei o que, eu deixo na padrão e até acelero às vezes. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Agora, se eu quiser aumentar um pouco, você tem aqui, se você bate aqui, ele já vem para o tamanho de 1.5, se eu não me engano. Mas aí, fala rápido. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Aí você vai ter a Jenny também. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Voltar para o tamanho, voltar para o ponto 1 e voltar para o padrão. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Ryan. Daí dentro, vocês podem mexer, como eu mostrei, para o baixo e para o alto. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Essa aqui é muito boa para narração de história. Ele não baixa. Para narrar uma história, ouça só. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. E aí você vai tendo todos. Andréia. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Ana. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma... Essa aqui já é mais assim, como se for americanizar alguma coisa. Essa aqui já vai tebrar, eu vou passar todos, não, se a gente fica... Aqui. E aqui, ó. Shai Yoshen. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que... Dá um toque mais... Asiático. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. No caso aqui, para esse meu anúncio que eu faria aqui, eu usaria o Florian. Eu usaria ele no mais baixo e mandaria salvar. Então agora nós temos duração máxima de 10 minutos para cada áudio nosso. Olha, já coloco o áudio aqui direto, tá? Esse aqui deu 5 minutos de áudio. Muito rápido, vocês viram que é muito rápido. Chegamos ao último fim de semana da promoção do TubiCash a maestria no YouTube. A partir de segunda-feira, dia 08 de janeiro de 2024, o curso passará do preço promocional de R$ 99,00 para o valor intermediário de R$ 149,00 no qual permanecerá até dia 30 de junho de 2024. Beleza, vou passar também tudo não. Aí você pode aumentar ou diminuir o volume. Ele ficou no Florian. Na configuração avantada, ele ficou no baixo. E na velocidade normal. Aqui estava meu texto, duração máxima de 10 minutos. E você pode fazer isso com qualquer um, tá? No conversor de texto e fala, ainda tem a opção, como sempre, da legenda. Então, eu quis fazer uma interrompida nas férias, né? Que eu ia ficar de férias até dia 15, só botando corte da live. Mas achei interessante trazer essa informação para vocês, que vai melhorar muito para quem tem canal Dark. Principalmente como eu, tenho vários, e você sabe disso. E se você ficou comigo até agora, muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho